E quem liga de telefone fixo para celular já está pagando mais barato. A redução na conta do consumidor vai ser de quase 9%. A redução nas tarifas aconteceu por determinação da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. O motivo é o alto preço cobrado de quem usa o telefone fixo para fazer ligações para celulares. Telefone fixo é muito caro ligar para celular. Dizem que o valor de celular para celular é mais barato. Tem preferido fazer de celular para celular. A tarifa de ligações de fixos para celulares vem caindo desde o ano passado, quando a redução chegou a quase 11%. Este ano, a queda é de 8,77% do valor dessas tarifas. Segundo a Anatel, para o ano que vem a previsão é de uma nova redução, desta vez de 18%. Sempre ligações de fixo para celular. A redução deve ser percebida pelo consumidor já na próxima conta de telefone. Todas as ligações de telefone fixo para telefone celular, ela vem especificada, discriminada na conta que o consumidor recebe todos os meses. Ali vem discriminado o número do telefone, o tempo da ligação e o valor da ligação. Então, o consumidor pode checar essas informações na sua própria conta telefônica. E também a Anatel faz as fiscalizações de ofício junto às empresas para conferir se elas estão praticando aquela tarifa que a agência defineu.